Um lugar que, seja você aluno ou funcionário da Unicamp, com certeza já foi. Se é de fora, conhece a fama. Pensou no restaurante universitário? Acertou. O famoso bandejão completou 40 anos em setembro e a data não passou em branco. Nós nos inspiramos na comemoração dos 50 anos da Unicamp. E aí, poxa, o RU vai fazer 40 anos de existência. Um local que, além de servir à alimentação, que é o nosso foco principal, é um lugar de encontros, de confraternizações, de manifestações. Então, a equipe técnica do RU achou bacana nós fazermos essa comemoração e escolhemos a semana seguindo o dia 11 de setembro, que foi o dia da fundação. Muita música, homenagem e até um cardápio especial durante uma semana marcaram a comemoração. Na quarta-feira, por exemplo, foi dia de Zumba. Funcionários e alunos entraram na dança. Eu achei que a apresentação de Zumba foi muito legal, muito bacana. E eu acho que essa semana está sendo incrível. Está todo mundo querendo ir no bandejão. Está deixando a gente um pouco mais descontraído do curso. Eu estou achando super legal, apesar que a fila fica maior, porque todo mundo se interessa mais por isso. Mas eu acho ótimo, porque a comida está mais gostosa e é muito mais gostoso vir e ver as pessoas se apresentando. Então, é bem legal. O restaurante, que atualmente cuida da alimentação de toda a Unicamp, inclusive dos colégios técnicos e do gabinete do reitor, serve cerca de 14 mil refeições por dia. E desde 1976 carrega muita história. Ele foi o segundo restaurante da universidade. O primeiro era o R1, o R1 que ficava lá na Praça das Bandeiras. Então, esse R1 já não suportava mais a demanda da universidade, que estava crescendo e se desenvolvendo. E aí foi construído e fundado o R2 em 86. Começou só com o almoço, eram cerca de 2.500, 3.000 refeições. E aí, com o passar dos anos, a demanda foi aumentando e foi crescendo. Nós começamos com o jantar nos anos 90. E depois, agora, a última grande expansão foi do café da manhã em 2016. Além da distribuição de café da manhã, que começou este ano, uma possível expansão pode acontecer no futuro. Esse ano, a prefeitura da Unicamp acabou de concluir o seu Planes, o planejamento estratégico. E um dos objetivos estratégicos do Planes da prefeitura é a expansão. Principalmente porque a Unicamp está crescendo lá para o lado da fazenda argentina. Então, nós entendemos que, com a demanda tão grande, com tantas filas que nós temos, é importante que tenha mais um restaurante universitário naquela região. E quem frequenta também deixa suas sugestões. Talvez o ambiente, eu acho que é um pouco escuro aqui, tanto aqui quanto no RA também. Um ambiente um pouco escuro. Talvez se fosse uma coisa mais... No design, na arquitetura, talvez ajudasse a gente num almoço melhor. Eu acho que o que muitas pessoas falam é a qualidade da comida, os tipos da comida, né? Porque às vezes tem umas comidas que o pessoal não curte muito e tal. Uma variedade um pouco maior, porque tem bastante comida repetitiva e tal. Mas eu acho que é isso. Mas muito pelo contrário, tem muita comida que é muito boa, sabe? Do mesmo jeito que a gente critica, a gente tem que elogiar. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri